Fala gente, como vocês estão? Como vocês podem ver aqui, teve um recebidinho da própria Quintis. A gente recebeu aquelas lâmpadas de monitor que são muito boas e vou estar mostrando aqui pra vocês. Então vamos abrir essa caixona aqui, que eu tô ansiosa pra ver o que nós temos aqui. Como vocês podem ver, vou colocar isso aqui fora. Bom gente, que eu consegui abrir aqui pra vocês, vamos esperar a nossa caixona aqui. Vai ser você enorme. E bom, já que a gente desempacotou ela, esse daqui é uma das lâmpadas que vem com um controlezinho. É um controlezinho remoto. Esse controle, ele é wireless. Ele tem cores de CRI95RA. Ele é Dual Light Source Design também. Ele tem várias infinidades de que você tá ajustando as cores. Ele tem Flicker Free Lightning e Dual Light Source Design. Ele tem wireless remote, que é o controle remoto. Flicker Free Lightning, eu esqueci o que é em português, então o meu livro vai estar deixando aí pra vocês. CRI95RA, que são todas as cores que ele mostra. O Dual Light Source Design também, o editor vai estar deixando aí em português. E ele tem várias cores infinitas. E, além disso, ele é da Quintys. Então eu agradeço a Quintys por ter me mandado este produto maravilhoso e pela colaboração. Thank you so much, Quintys, for the product for collaboration and reviewing. Então vamos estar abrindo aqui. Mas, antes disso, eu quero mostrar as partes pra vocês. Bom, já que eu tenho um monitor que ele é curvado, ele é muito bom pra isso. Ele ajuda a regular no nosso monitor essa parte aqui. Como vocês podem ver. Dependendo de como ele seja, o monitor estiver atravessado, ele estiver reto. Ele estiver de uma maneira mais alta ou mais baixa, dependendo do monitor, se ele é mais grosso ou não. Esse daqui já é pra monitores curvados. Ele é da Europa também. Ele vem de um endereço da Europa ORP. Eu já falei demais de H1. E uma das coisas também, gente, como vocês podem ver aqui, ó. Máximo a 0.5.32cm o monitor. Ele é Wireless Remote, Dual Light Source Design, Bright Vision. E No Glare Screen, que significa No Glare Screen, que ele não vai estar afetando o nosso olho, tá? Ele não vai estar afetando a bolinha do nosso olho. Por conta que muitas luzes prejudicam o nosso olho quando a gente tá de frente pro computador. Então, ele é livre disso, ó. E tem, acho que, mais alguma coisa aqui, mas eu não consigo saber o que que tá escrito. Então vamos abrir o nosso pacote. Cara, já tô achando ele muito bonito. Meu Deus, ele vem com pilhas, pelo menos, pra gente estar podendo testar ele. Olha que legal, gente. Ele vem com o nosso famoso manualzinho, tá? Depois, se vocês quiserem pausar em algum momento, pra vocês estarem lendo o manual. Deixa eu ver se ele tem em português. Sim, gente, ele tem em português também. E aqui tá algumas instruções em português, se vocês quiserem pausar depois. E bom, aqui, como a pilha sai voando, aqui temos três pilhas, tipo AA, pro controle, eu creio, porque ela tava aqui. E aqui tá o nosso controlezinho. Olha que bonito, cara. Imagina, você clica aqui, 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 aqui. E ele tem antiderrapante em cima da mesa. Ele fica bem, fica bem fixo, mas se a gente testa ele aqui, mas se a gente testa ele bem aqui, ó. Até no meu mousepad, ele também é bem tranquilo. Bom, uma das outras coisas aqui, como nós podemos ver, é a perna, pra gente estar colocando. Aqui a gente vai encaixar a lâmpada, aqui é a perninha, onde a gente vai estar encaixando no monitor, pra gente remover o filme que tá falando. Outra coisa que nós temos aqui também é o capo de carregador de USB-A pra USB-C, como vocês podem ver aqui, olha. De USB-A pro USB-C. E outra coisa é a nossa lâmpada, o de menos, que não podemos estar esquecendo. Então, vocês podem ver, essa parte ela é feita de metal, ó, escrito Quintes, Screen Linear. Aqui é onde a gente vai estar conectando o cabo USB-C. Aqui são as luzes, aqui, ó, na parte de baixo. E essa aqui. Então, vai estar iluminando bastante, ele vai ficar bem assim, ó. E eu vou estar demonstrando pra vocês também, conectando tudo atrás do monitor, bem certinho, colocando as pilhas. Então, vamos lá pro nosso vídeo. Assim, ó, gente, que ele vai ficar, ó, ele vai ficar virado pra cá. Só que ele é maior que o meu, é pequenininho. Esse daqui é grandão. Então, vamos ver como é que ele vai ficar. Tanto que tem esse fio aqui, eu creio que eu não vou usar esse fio. Eu vou usar o outro, que já tá ali conectado, só vou desconectar. Então, pra mim, eu acho que não faz muita diferença. Aí, eu creio que ele tem que ficar assim, gente. Deixa eu ver certinho. Aqui, ó, gente, ele tem que ficar mais ou menos assim, ó. Quando for pra gente colocar o nosso monitor tudinho, tem que ficar mais ou menos virado pra cá, ó. Por conta do USB-C, tá vendo? Que a gente vai colocar o fio. Aí, o negócio mesmo é aqui, ó. Essa parte, que a gente vai colocar os quadradinhos aqui. Ou nenhum mesmo, porque, pelo que parece, isso daqui já não vem com um quadradinho igual o antigo. É a gente colocar ele no monitor. E aí, tipo, tchum. Agora, eu vou tá abrindo esse daqui. Eu vou ver primeiro como é que se é, porque eu não sei abrir. E eu já volto com vocês. Ó, galera, minha mãe, ela conseguiu aqui abrir. Ela foi girando porque tem essa partezinha aqui, ó. Ó, minha mãe, ela foi girando e tem essa partezinha aqui. Aí, tinha uma flechinha que tava ajudando ela a saber como é que virava e desvirava. Aí, aqui, agora já tem o negócio de colocar as pilhas que veio. Foi esses aqui. Daí, agora eu vou abrir essas pilhas aqui com vocês. Ó, elas vão ser colocadas uma assim. Uma outra assim, ó, pra trás, gente. Ó, essa daqui foi pra frente. Vai pra trás. E essa daqui, agora ela vai pra frente de novo. Agora, minha mãe, ela vai colocar aqui. Coloca aqui, mãe, na câmera. Minha mãe, ela não sabe pôr, eu acho. Aí, minha mãe conseguiu. Bota mais pra cá, pra frente. Aqui no meio. Aí, agora vira. Travou. Aqui, ó, galera, eu tava falando sobre essa flechinha. Tá travada agora. Agora dá pra funcionar ele, ó, de boinha. Ó, tanto que ele já tá ligando aqui tudo. Só que enquanto ainda não tá conectado no USB, não tem como ele funcionar. Então, agora eu vou pegar aqui pra vocês verem e colocar o cabo USB-C nele. Beleza, galera? Pera aí que eu já venho. E, ó, galera, pra vocês darem uma olhada. Aqui, ó, é o meu antigo tamanho desse aqui. Meu Deus. Vou desligar ele, tirar ele aqui e tirar o fiozinho dele pra estar pondo o fiozinho novo, galera. Pera aí, galera. Acho que vai dar certo aqui, hein? Consegui. Consegui, gente. Agora eu só tenho que ver certinho como é que conecta ele bonitinho aqui. Que é a minha primeira vez usando. Então, deu certo. Galera, eu acho que deu certo aqui. O que vocês acham? Não sei se eu tenho que mover um pouquinho mais a minha câmera pra cá. Pera aí. Aí eu movo ela um pouquinho mais pro meio assim, ó, gente. Eu acho que aqui ela tá bem já no meio, ó. Eu creio que assim ela tá bem no meio. O que vocês acham? Ela tá bem no meio? Tô vendo por conta do wallpaper. E daí agora, vamos tá ligando ela com o controle. Vamos ver se vai realmente funcionar. E, ó, galera, tá funcionando. Ó. Se eu quiser deixar menos. Se quiser deixar mais. Ó, parece que ela tá refletindo mais. Eu vou tirar até o flash, ó. Ela tá refletindo um pouquinho mais pra trás. Só que assim, ó. É porque a minha outra, ela era meia louca. E olha o jeito que ela tá refletindo. Gente, essa daqui reflete mais do que essa outra pequenininha que eu tinha. Eu já uso ela já tem uns meses. Vou tá sorteando aí no canal. Quem quiser o sorteio, eu vou tá fazendo da Light Bar. Mesmo que ela seja pequenininha, gente, é da Quintz, cara. Então, imagina eu fazer um sorteio, uma rifazinha. Cara, vai ser bem da hora. E, galera, vou mostrar aqui como é que ficou. Mano, eu curti, ó. Ela fica deixando aqui atrás e aqui na frente, ó. Ó que da hora. Gente, ah, e uma coisa. Queria agradecer vocês aos 20 mil inscritos, galera. Vocês são uns amorezinhos, velho. Eu nem tô acreditando que a gente conseguiu fazer 20 mil inscritos. E, galera, espero que vocês gostem do vídeo, do produto também. Eu acho que isso daqui, galera, é bem legal ter uma Light Bar. Por conta... Ó, vamos ver. Ela muda de cor toda vez que a gente vai clicando, ó. Vocês estão vendo? Ó, vou filmar de longe pra vocês darem uma olhadinha. Olha lá. Olha que legal, cara. Aí aqui é a temperatura, né? Aí aqui, ó, se eu quiser abaixar mais, ó. Bem baixinha. Deixar mais assim, ó. E, galera, o outro que eu tinha, ele sempre tava espelhindo no meu olho. Não sei se era porque eu não sabia usar direito nem nada, mas... Cara, eu curti. Eu achei bem bonitinho. E toda vez agora que eu for mexer nela, eu vou ter um controlezinho aqui do lado. Ó, eu vou pôr as minhas coisinhas aqui em cima e eu já volto com vocês. Pera aí. Ó, galera. Assim como eu falei pra vocês, ó o jeitinho que ficou. Meu outro monitor tá desligado porque ele tá com algum problema. Mas olha aqui como é que ficou. O meu setup tirando essas duas coisinhas daqui. Tirei aqui pra vocês darem uma olhada. Olha aqui que bonitinho, cara. Tá bem bonitinho, mano. Ó. E ainda mais que eles são sem fios, então fica algo mais clean. Cês tão vendo? Ali meu Nintendo, meus Jitos, o meu Aelic, o meu Digimon Times Gate, o Pixel 64. Cara, eu curti mais essa Lightbar do que a outra que eu tinha. E eu quero saber o que vocês acharam como resultado, mano. Olha que da hora, assim. Ah, galera, e se vocês estão achando estranho, meu microfone ele tava virado pro outro lado. Então ficaria mais ou menos assim, ó. Meu setup. Ó, meu computadorzinho, os fios feios ali embaixo. Mas, cara, eu achei muito fofinho. O que que cês acharam? Comentem, curtam aí o que que cês achou, mano. Porque eu curti essa Lightbar. E, galera, uma das coisas que eu acho bem legal da Quintz é que, mano, ela é uma coisa que ajuda muito o setup das pessoas. Então, tipo assim, eu super recomendo. E quero que vocês comprem também, tá ligado? Vou deixar aí o link pra vocês estarem comprando também. E comentem o que que cês acharam e que outros produtos vocês querem ver aí no canal, beleza? Então valeu, mano. Falou. E fiquem com Deus com esta viewzinha de meu PC. E é nóis. Ui!